Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca. Meu nome é Alisson Arruda. E nós estamos aqui para mais um vídeo. E o tema hoje é... Sempre devido aos vídeos do canal, nós estamos conversando justamente com o Alisson sobre diversos assuntos. E na semana passada o vídeo me chamou muita atenção. Foi de um professor até aqui conhecido, no qual ele compartilhava alguns vídeos dos seus alunos. E uma coisa que eu percebi em comum é que todos os alunos tocavam igual ao professor. E ficou claro para mim a imagem de... O professor estava colocando a sua personalidade nos alunos. E na música nós entendemos que o ideal é que cada pessoa tenha a sua personalidade. Porque, de fato, é o que isso acontece. Cada pessoa é única. Então, é exatamente isso. Porque justamente a personalidade está na mistura de características, formas de pensarmos. Então, nós estávamos conversando logo mais cedo, que, tipo, às vezes eu posso estar tocando algum padrão rítmico, algum groove, algum ritmo em si, e no mesmo padrão, mas soando diferente. Então, isso dá a ideia de personalidade. Então, a gente tem que analisar a necessidade de cada um, principalmente se tratando de lecionar, de determinar um caminho para o aluno. Eu acho que é isso aí. E acontece também do professor, lógico, alguns professores, nós não podemos generalizar, querer colocar o seu gosto, as suas preferências para o aluno. E não é assim. Aconteceu um fato interessante em uma das aulas aqui, no qual eu estava ensinando um groove bastante simples, de uma música muito conhecida, mas que ficou claro para mim a realização do aluno no momento em que ele tocou esse groove simples juntamente com a música. E naquele momento cai a ficha que o professor precisa se dedicar a ensinar o aluno. Ou seja, ele precisa fazer o aluno crescer dentro das suas características, dentro do seu gosto, dentro da sua personalidade. E colocar para o aluno quais são os caminhos, para ele desenvolver justamente a sua personalidade. Porque meus gostos, a forma que eu penso, a forma que eu toco, o que eu toco, diferencia muito do outro. Então, passar isso para o aluno, ver devidamente o que ele necessita, quais são os pontos fracos, igual nós estávamos conversando. Você vai para uma academia, para você se dedicar forte a isso, você precisa ter uma avaliação física, você precisa de um profissional avaliando o seu físico, vendo quais são os seus pontos fracos e fortes, e direcionando um exercício, apesar, um modelo de exercício para você. Então, já para outra pessoa vai ser diferente. E assim sucessivamente. Eu acho que isso é que faz totalmente diferença para, a longo prazo, e você desenvolver bem o instrumento. Exatamente. Esse exemplo é ótimo, porque vamos dizer que duas pessoas chegam juntas na academia. Só que uma tem um problema no joelho, e a outra pessoa tem um problema no ombro. Não é possível ter o mesmo treino. Serão treinos diferentes para atender a necessidade diferente de cada pessoa. E é o que acontece. Cada pessoa chega com uma intenção de aprender o instrumento diferente. Algumas para o hobby, algumas apenas para tocar com os amigos, outras para, de fato, viver da profissão. Então, não tem como você aplicar o mesmo modelo de ensino para todas as situações. Então, o que nós estávamos falando é que as características, das formas que você pensa, que vai desenvolver o que você vai tocar futuramente. Porque, igual nós estávamos falando, cada pessoa tem um gosto. Vai ter pessoas que têm tendência a gostar mais do pop, mais do rock. E justamente isso, mais na frente, vai criar a identidade. Que é um marco, uma coisa muito importante para cada músico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido, mas bem conciso de informações. E nós pensamos assim. O professor tem que estar atento a apresentar bateria de maneira verdadeira, de maneira ética, de maneira abrangente, para mostrar os caminhos, como muito bem Alisson colocou. Mostrar os caminhos que a bateria tem para cada aluno. E aí, cada aluno, segundo a sua personalidade, os seus gostos, vai escolher um caminho a seguir. É exatamente isso. Caminho esses que são infinitos. Exatamente. Pessoal, obrigado. Deixe seu joinha, compartilhe, comente e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.